O calcanhar de Aquiles das operadoras de telecomunicações segue sendo o atendimento ao cliente, por mais que as ações estejam sendo feitas. A Vivo fez a Aura. Como é que vocês estão tratando a Aura para aperfeiçoar esse atendimento e criar uma relação de melhor satisfação do cliente? A Aura, só para fazer uma introdução, é a inteligência artificial da Vivo. Então, hoje ela já está disponível em mais de 20 canais de atendimento, está dentro do nosso app, está dentro do nosso call center, está na nossa web e também em canais de parceiro como o WhatsApp, o Facebook, o Messenger e o Google Assista. E a Aura vem crescendo muito. Hoje ela já faz mais de 20 milhões de atendimentos a clientes todos os meses. E a gente vem trabalhando muito firme para melhorar cada vez mais a experiência do nosso cliente nessa interação. A grande diferencial da Aura é que ela é treinada por seres humanos. Apesar de ser uma inteligência artificial, tem uma curadoria muito grande de seres humanos. E a gente criou uma unidade de negócio chamada o Centro de Treinamento de Robôs, o CTBots, onde nós deslocamos os melhores atendentes do telemarketing para treinar o robô. Eles escutam tudo o que passam pela Aura e classificam como certo ou errado, dão sugestões de como melhorar. Isso volta para o mecanismo de inteligência artificial e retroalimenta a Aura. Com isso, a gente já chega a índices de acuracidade na Aura hoje de 85% quando a gente pega a média de todos os canais. E a gente faz pesquisas com os nossos clientes depois para saber como foi o atendimento. 90% dos clientes estão classificando atendimento entre ótimo e muito bom. Então, eu acho que a gente está conseguindo ir no caminho certo com a Aura. Como é que trata essa questão do atendimento do viés? A gente sabe que essa é uma discussão muito forte hoje na inteligência artificial, que é a questão do viés, da tomada de decisão. Como é que faz isso do cliente pré-pago, do cliente pós-pago? Como é que é esse cuidado de vocês para que esse cliente seja atendido como um só, independente da característica dele, de quanto ele custa ou de quanto ele gasta com a Viva? Eu acho que a Aura vem exatamente para garantir uma uniformidade de atendimento ao cliente, independente de quanto ele gasta com a Viva. Porque quando você usa um mecanismo de inteligência artificial, você não tem fila. Você tem um custo, vamos colocar entre aspas, mais fixo para você ter essa plataforma como um todo e uma capacidade de atender com uma velocidade muito grande qualquer cliente, independente do segmento a que ele pertença. Então, a grande dor do cliente, seja pré, pós ou controle, como você mesmo falou, para chegar ao atendimento, hoje o bem mais valioso que as pessoas têm é tempo. Por melhor que seja o atendimento, você tem que ligar, você tem que se identificar, você tem que escolher a opção que você quer para chegar até a informação. Utilizando a Aura, com um só clique e uma pergunta, você recebe em menos de segundos, vamos colocar, em muitas vezes menos de um segundo, algumas vezes chegando a dois ou três segundos, qualquer informação que você precise sobre o seu relacionamento com a Viva. Então, isso, como você colocou, democratiza o atendimento e garante um nível excelente para todos os clientes. E o que vem de novidade? A Aura tem revolucionado o atendimento da Vivo, mas o que vem de novidade? Onde vocês estão apostando? Principalmente com essa questão da tomada de decisão, do uso dos dados. A gente vai continuar expandindo cada vez mais a Aura. Hoje a gente já atende praticamente 40% de todos os motivos de e-care, de dúvidas e situações que o cliente tem com a Vivo. A nossa ideia é chegar acima de 80% já no próximo ano e cada vez mais trazer contextualização. Não só um atendimento, uma pergunta e uma resposta fria e direta, mas trazer a contextualização daquele cliente. Por exemplo, um cliente está te ligando porque ele está sem dados e você sabe que você está tendo algum tipo, pode estar tendo um problema de rede ou acabou um problema de energia elétrica, etc. Você trazer outros contextos para a conversa e ter um atendimento cada vez melhor com o cliente. Uma novidade muito interessante é a Aura no WhatsApp. Então a gente vem expandindo muito rápido a Aura dentro do WhatsApp. Hoje todos os clientes dos segmentos móveis já podem fazer um atendimento completo através da Aura. Basta salvar o número da Vivo e iniciar a conversa. Você diria então que o centro de treinamento de robôs tende a crescer cada vez mais? Cada vez mais. E o centro de treinamento de robô é uma resposta àquele medo que todo mundo tinha da inteligência artificial roubar empregos ou ter grandes impactos no mercado de trabalho. O que a gente está fazendo é deslocando um profissional de um emprego tradicional e levando ele para o mundo digital. Ele virou um treinador de robôs de um atendente de call center. E é isso que vai acontecer cada vez mais conforme a adoção da inteligência artificial se torne cada vez maior. Novos empregos e novos tipos de trabalho vão surgir.